oi e aí pessoal beleza é eu estou pensando em dominar esse canal estou pensando em pegá-lo para mim vocês vão me ajudar eu quero este canal para mim eu sou o malino vocês me conhecem da live do doutor gore eu estou participando da live porque eu vou dominar este canal este canal vai ser meu ok agora eu vou pegar uma coisa aqui pra vocês um momento vocês estão vendo este boneco ele não é mais do canal ele agora é do reverendo nerd deste jeito eu vou começar a dominar o mundo vamos mandá-lo para o reverendo nerd esta semana eu acho que ele está morto ele não reage vamos fazer uma massagem eu não vou fazer eu não vou fazer respiração boca a boca mas ok este vídeo é apenas um teste para saber se vai dar tudo certo com aquilo ali ó e ali atrás é tudo verde e eu sou azul vamos ver se vai dar tudo certo se você estiver vendo este vídeo e isto é mais uma parte do meu plano para conquistar o mundo haha 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 agora eu vou embora tchau eu esqueci uma coisa vamos embora boneco do reverendo nerd agora sim tchau pra todos vocês dissesseis haha 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 b especialista minuto Brandi кл